Música Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você, os vereadores da cidade de Barueri. Hoje a nossa conversa é com a Cris da Maternal, vereadora que está em seu primeiro mandato na Câmara e que vai contar um pouco para a gente da sua história de vida e da sua trajetória política. Vereadora Cris da Maternal, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é uma honra poder participar desse programa e passar para todo o nosso povo um pouquinho da vida da gente. Essa é a nossa ideia, mostrar para as pessoas, conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória de vida da vereadora, que começou em Santos, a vereadora não é nascida aqui em Barueri, chegou aqui aos 22 anos, a gente já vai chegar lá. Conta um pouco para a gente como é que era a sua infância, a sua juventude lá em Santos. Então, nasci em Santos, foi lá que eu me apaixonei por ser professora através de uma lozinha que o meu avô achou na rua. Fui criado pelos meus avós, perdi minha mãe muito cedo. Então, eles acharam uma lozinha na rua e me deram. E, a partir daquele momento, eu tive um amor imenso. Eu falava assim, um dia eu vou ser professor. E quem eram os seus alunos nessa época de criança? Ah, era um monte de bonequinha. E eram alunos imaginários também, né? Porque a gente conversava assim com a imaginação. Mas, enfim, aí comecei a estudar e sempre foquei nisso. Comecei a trabalhar muito cedo. Aos 13 anos de idade foi meu primeiro emprego lá em Santos. Numa loja de calçados eu fazia pacote para presente. E fui estudando, lógico, fui para o magistério. Nunca teve dúvidas? Não. Seu professor era a sua missão de vida? E, além do magistério, naquela época, ele supria a necessidade de quem não tinha uma condição melhor para se fazer uma faculdade. Então, ali, através do magistério, você já saía formado para ter uma profissão. Explicando um pouquinho para quem é o mais jovem, que a gente não conhece muito bem, o magistério era uma espécie de colégio técnico, de ensino médio técnico, que formava um professor, é isso? É. Na verdade, o colegial eram três anos, mas o magistério eram quatro anos. E aí você já saía formado como professor. Que aí poderia dar aula nos primeiros, o ensino primário, que se chamava na época, não é isso? Isso, no primário, na educação infantil e no primário. E aí, dali, já começou a dar aula? Como é que foi esse início, depois da formada no magistério? Aí, eu casei e tenho quatro filhos. Então, quando eu vim e descobri a cidade de Barueri, eu vim através do exército já com dois filhos. E aí, aqui, agora, tenho quatro filhos, dez netos, que é uma graça. Eu falo quatro filhos, mas filhos de coração, eu tenho mais de cem. Porque eu sempre tive isso de acolher, de estar com os jovens perto, para poder saber. Porque, em vez do jovem estar na rua, eu sempre trouxe para dentro da minha casa. Então, eu vim conhecer Barueri através do exército, aonde, aqui, nessa cidade, que eu fiz a minha história. Então, sua primeira experiência como professora, efetivamente, foi aqui na cidade de Barueri, já. Cidade de Barueri. Eu, não, eu dei aula lá como estagiária, na Praia Grande, numa escolinha particular. Foi a minha primeira sala de aula que eu entrei tremendo, mas eu consegui vencer. E, você falou da família grande, e os aluninhos também são como filhos, não é, eu imagino? Então, mais do que as centenas que a professora já falou, milhares de aluninhos, com certeza. Muitos. Sempre teve vontade de trabalhar com essa primeira infância, ou isso foi surgindo com o tempo? Então, foi surgindo com o tempo, mas eu sempre me identifiquei muito com a primeira infância. A primeira infância, desculpa te interromper, vai até que ano? Para quem não é da área da educação, nos acompanhar. A primeira infância, quando a gente fala da primeira infância, a gente fala da maternal. Então, vai de quatro meses, na verdade, a primeira infância, desde que a criança nasce, até três anos e meio, depois ela vai para a EMEI, né? Que continua sendo a educação infantil, mas a primeira infância é dentro da maternal. Então, continuando, que eu interrompi a senhora, essa aproximação da primeira infância se deu de que forma? Então, aí cheguei em Barueri, falei, meu Deus, lá a Baixada é tudo plano, né? Eu nunca tinha saído de Santos. E aí eu cheguei aqui, era morro, e eu fui morar lá na Estrada Velha, perto do quartel Belog. Então, era barro para tudo que é lado. Isso em que ano? Ah, isso daí, olha você puxando da minha memória. Isso daí em 86. No meio dos anos 80, por aí. Isso. E aí, tive mais as minhas duas meninas aqui, e fui viver a minha vida solo. Para a criação dos meus filhos, eu sou uma mãe que criei meus filhos sozinha. Eu não digo nunca sozinha, porque a gente sempre está com Deus, né? Para nos ajudar. Então, criei meus filhos, graças a Deus, muito bem, sempre do lado, uma criação rígida, não passava a mão na cabeça, não. É uma mãe brava? É, era uma criação militar dentro de casa, que deu muito certo. Mas, por estar sozinha, eu tinha que ser a mãe e o pai enérgico. Então, isso deu muito certo na minha vida. Quatro filhos abençoados, não tive problema nenhum que desabonasse o caráter de cada um, trabalhadores honestos. Algum deles enverador para a vida pública tem essa pretensão ou não? Não, não, não tem, não tem. E aí, voltando para a minha história de barueria, onde eu montei, construí, escrevi essa história, conheci meu marido maravilhoso, que estou com ele hoje há 25 anos, que é batalhador, é guerreiro, me dá uma força danada. Quando a gente pensa em, ai, como está difícil, ele não está difícil. Você é guerreira. Então, essa palavra é muito boa para a gente, né? É muita motivação. Fala o nome do marido da senhora para todos conhecerem. Edilson, o modo carinhoso que a gente chama ele, que é o nosso gordinho, né? E um gordinho muito feliz. Então, e aqui foi indo, foi indo, fiquei esses oito anos, tive momentos muito difíceis, difíceis para poder criar essas crianças, não foi fácil. Eu já fiz muita faxina para fora, tenho como orgulho os momentos que eu passei dentro da faxina, dava aula e fazia de sábado e domingo para poder ter um acompanhamento. Então, se dividia entre sala de aula e casas de família para conseguir sustentar os filhos. Exatamente. Que é a rotina de muita gente, principalmente das mulheres no Brasil. Muita gente, muita gente. E foi o meu maior orgulho, porque eu me transformei nessa pessoa que eu sou hoje, através de toda essa luta. Eu consegui passar isso para os meus filhos e é o que eles valorizam mais. Todo mundo costuma falar, nossa Cris, teus filhos têm um coração fantástico. E eu falei, é um pedacinho do meu que eu dividi com eles. E ali, vivendo essa vida dura, difícil que a senhora relatou, já foi ali que apareceu a sua vontade de fazer algo a mais por quem precisa do Estado, por quem precisa do governo, porque uma das bandeiras da senhora é esse lado social. Sim. Até nessa época, eu quero deixar claro, não tinha concurso, não existia concurso. E eu acabei entrando na prefeitura, eu fui, bati na porta, o prefeito não tinha secretário, não tinha nada. Bati na porta do prefeito, que nessa época era o Rubens Furlan, e pedi uma sala de aula. Aí contei para ele que eu vim em Santos, acabei me separando e eu precisava exercer uma coisa que era muito importante para mim. E ele falou, vai lá correndo no Silveira, que meu irmão está lá e nós estamos precisando de professor. Irmão dele, Celso Furlan, que hoje é secretário de Educação da cidade. Aí eu fui e falei para ele, eu só entrei nesse contexto para falar a frase que eu disse para o prefeito. Abracei, falei assim, você nunca vai se decepcionar comigo, eu sempre vou ser um exemplo para a cidade de Baruídeo. É um compromisso e tanto para se assumir, não é? E assim foi. Eu trabalhei dentro da educação 35 anos, primeiro ano dando aula, segundo ano já fui transferida para dentro de uma maternal, aonde eu me apaixonei pela primeira infância. Ali surgiu a crise da maternal. Ali surgiu a crise da maternal e logo em seguida fui convidada para ser diretora. E logo em seguida eu levei o nome da cidade de Barueri para Brasília, recebi um prêmio como a melhor maternal do Brasil, porque nós fizemos uma transformação dentro da maternal que era vista como creche e a gente tirou este nome de creche para escola maternal. Qual era essa maternal que foi premiada? Conta um pouco para a gente sobre esse prêmio. O que levou vocês a serem premiados? Leonardo Augusto, na Cruz Preta, porque nós tiramos todos os berços, nós transformamos, isso eu, umas duas ADIs, que antes chamava assistente maternal, e algumas professoras, nos juntamos, tiramos os berços, construímos os espaços pedagógicos, aonde cada grupinho de criança seria acompanhado pela ADI, pela educadora, e iria brincar. Colocamos o brincar na frente de tudo. Então, o nosso papel era brincar e acolher, cuidar. E como pedagoga, explica um pouco para a gente por que dessa necessidade ou desse desejo de mudar o conceito de creche para uma escola maternal. Qual que é o efeito que isso tem no desenvolvimento de uma criança? Da criança, por quê? O desenvolvimento da criança, a partir do momento que você mostra para os pais a importância da maternal, a importância do começo, das primeiras palavras que aquela criança fala, você valorizando, você mostrando que ali a creche não seria um depósito apenas de criança, e sim estaria começando uma vida educacional com o bebê, a própria família valoriza e muda totalmente a ideia do que é uma creche e uma escola. O conceito, ela muda o conceito. Ótimo, vereadora, muito bom conhecer um pouco da sua história de vida e daí dá para perceber que a sua atuação na educação, na sua vida, imagino que despertou o seu desejo de fazer o bem pelas pessoas, de atuar na política. Vou pedir para você pensar um pouquinho sobre isso, daqui a pouquinho a gente volta a falar nesse assunto, porque agora a gente precisa fazer uma pausa rápida e volta já já para retomar a nossa conversa com a vereadora Cris da Maternal. Não sai daí! O programa Perfil está de volta. Hoje a nossa conversa com a vereadora Cris da Maternal. No primeiro bloco ela contou um pouco da sua história de vida, da sua chegada aqui em Barueri, e falou um pouco também da sua atuação na educação, da sua história de vida que despertou em você a vontade de servir o povo e entrar para a política. Como é que se deu isso? Então, através da escola maternal, porque junto eu sempre trabalhei o assistencialismo, isso já está dentro, no decorrer da minha vida. Sempre procurei ajudar os pais das crianças, então eu sempre estive envolvida muito com o assistencialismo. Então, junto com isso, os próprios pais, a comunidade que foi no Jardim Paulista, na Maternal Marli Teixeira, quando eu estava lá como diretora, os pais pediram para que eu saísse candidato e representasse eles e as crianças. Isso faz um pouco de tempo, porque foram quatro tentativas até a vereadora conseguir a eleição, né? Como é que se deu esse processo? Na quarta eu consegui. E de onde vinha a motivação para eu continuar tentando depois de três vezes tentar e não conseguir? Todas eu bati assim na trave, fiquei como primeira suplente e eu acho que aquilo fazia com que eu nunca desistisse. E eu nunca parei nada na minha vida pela metade. Tudo que eu sempre começo tem um meio e eu finalizo. Então, eu tentei a primeira, tentei a segunda, tentei a terceira, mas na quarta emplacou. E aí eu consegui com 3.470 votos. Uma votação bastante expressiva e a gente sempre comenta com os vereadores que passam aqui pelos nossos estúdios, pedir voto, fazer campanha é uma tarefa muito difícil, né? É difícil. Como é que é essa experiência aí com quatro tentativas? É... Quando você vê que, nossa, novamente, não consegui, você vai lá embaixo, mas você volta com uma força. No começo, a gente até tem mania de falar, não quero mais. Dá aquela ressaca depois da eleição, né? Não quero mais. Ih, mas passa um pouco... Ali já, nos seis meses depois, você já está lá, porque... Mas sempre foi na faixa de mil votos ali. E sem experiência, eu não sabia fazer política. Eu sabia cuidar de vida, de criança, da família. Mas isso é fazer política também, né? Mas isso eu nunca tive dentro. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca me vi política, eu sempre me vi professora. E aí, aqueles mil votos sempre na urna eram mil pessoas que acreditavam em mim, que apostavam em mim, que também viviam esse sonho junto comigo. Então, você se sentia na obrigação com essas mil pessoas ali de continuar tentando. Na obrigação de continuar com essas pessoas. E finalmente conseguiu. Conseguiu. E aqui, já falando um pouco da sua atuação na Câmara de Barueri como vereadora, dá para notar que as suas bandeiras continuam, claro, sendo educação, tem uma preocupação com o social e também com as mulheres, né? Isso foi surgindo naturalmente ou era uma coisa planejada, não, vou entrar na Câmara e vou atuar sob essas bandeiras? Sim, algumas vieram quando eu dei de encontro com a necessidade, nesse decorrer de 12 anos aí. Então, a gente foi construindo, por exemplo, uma das... A Secretaria da Mulher foi um dos meus pontos, a minha bandeira para que houvesse uma Secretaria da Mulher aqui. A criação da Secretaria da Mulher em Barueri. É o meu primeiro projeto que eu tenho até hoje, bonitinho lá. E, então, eu sempre tive um olhar diferenciado para a mulher, já por toda a história de vida que eu trago, né? Então, a mulher, a criança, a criança dentro da educação, que a educação é a minha vida, é uma bandeira que eu vou levar para o resto da minha vida. O assistencialismo que já nasceu dentro de mim, então, o que que eu procuro fazer? Sempre os meus projetos de lei voltado para essa tese. E tem uma proposta que a vereadora apresentou que eu acho que engloba tudo isso, né? Que é a criação de espaço de amamentação nos órgãos públicos, que inclui as escolas. Então, a gente está falando da causa da mulher, está falando de uma questão social e também da educação. Explica para a gente um pouco do que que se trata esse projeto. Esse projeto é cada órgão público que tenha um espaço para a mulher praticar a sua amamentação. Porque é um momento tão especial para a mãe e aquela criança, um momento de amor, um momento de carinho que ela tem que ser respeitada. Então, um espaço bem aconchegante, com poltrona, com água, com o algodão, a parte toda de higiene. Com privacidade, que é fundamental também. Com privacidade. Um momento bem... Um lugar bem acolhedor. Porque essa mãe tem que ser respeitada. E esse momento da amamentação é uma ligação muito direta de mãe e filho. Então, tem que ser muito bem respeitado. E o projeto foi aprovadíssimo. Já estamos em todas as escolas com o espaço para a mãe amamentar. Quando ela leva a criança até a maternal, ela tem o cantinho dela. E nos outros órgãos públicos também. Já foi visitar alguns deles? Gostou do que viu? Já fui visitar. E com detalhe, estou indo também cobrar aonde ainda não está sendo feito. Que é uma das funções do vereador também. Não é só propor, é fiscalizar o que está sendo feito. É fiscalizar. Não adianta a gente fazer um monte de projeto de lei e a gente não ir atrás para saber se está sendo executado. Uma outra proposta que a gente quer ouvir um pouquinho mais é sobre um projeto chamado Amigo Pet. Conta um pouco de como surgiu essa ideia e explica para a gente do que se trata essa lei. O nosso animalzinho, hoje, você não vê mais o animalzinho do lado de fora da casa. Pelo contrário, ele está dentro da casa, dentro da família. ele faz parte da família da gente. E na época Covid, que nós passamos por tudo aquilo durante dois anos, eu percebi que muitas famílias estavam se desfazendo dos animais. Por quê? Eles estavam ficando desempregados, estavam tendo alimentos para eles mesmo. Então, a primeira coisa, vou descartar o meu animal. Então, nós fizemos um trabalho muito grande no Covid. A gente esteve nas ruas, tanto cuidando de pessoas como dos animais. E o Amigo Pet era aquele acolhimento. Quem tinha condição, levava ração, fazia doação. Um dos pontos, fizemos vários pontos de arrecadação. Isso antes de qualquer projeto de lei, antes de qualquer coisa. Era uma ação social. Ação social. Não existia o projeto de lei. Então, quem tinha, colocava a ração lá nesses pontos. Quem não tinha, ia com o seu saquinho e podia levar para casa a ração. Quem podia, doava. Quem precisava, pegava essa ração. Isso, exatamente. E onde eram esses pontos? Eram espalhados na cidade? Eram. As ONGs foram se cadastrando e aí nós tivemos várias ONGs em vários lugares. Uma era a central, que é a ONG, até que eu sou voluntária, que é o Filhos do Amanhã, ali no Jardim São Pedro. e era incrível. Parava os carros, nós fizemos... Como que eu posso falar? A distribuição não é delivery. O carro passava, buzinava, não precisava nem sair. O drive-thru da lanchonete, que a gente passa para pegar o lanche. Essa palavra. Aí já tinha toda a equipe que ia pegar a ração, remédio, porque às vezes o animalzinho tinha falecido e a pessoa fica com tudo aquilo, casinha, coleira. Então, é um trabalho muito legal que continua. E aí eu falei, por que não fazer um projeto de lei? Amigo pede. Então, a gente faz muito evento de adoção, sabe? Então, eu sempre estou lá no parque quando tem esses eventos, tem muito vídeo e estamos também de olho em quem maltrata os animais. Eu tenho muitos animaizinhos que a gente ajuda com medicação. E essa ação, acho que ela sintetiza muito bem o que é a política, né? Porque era uma ação social entre voluntários, a vereadora detectou que havia ali um problema na cidade, na sociedade em geral, e transformou isso em uma política pública e agora fica... Agora. Agora é duradouro, né? É duradouro. E te dá... Qual foi a satisfação que te deu ao ver isso acontecendo, saindo da prática? Hoje, não só as pessoas me procuram para procurar algum atendimento ou dizer o que está precisando, como também os donos de animais veem, olha, Cris, eu estou com esse problema, olha o meu cãozinho, ele está com câncer, o medicamento é muito caro, e aí a gente já começa a movimentação. Isso é muito prazeroso. Tem animal de estimação? Tenho. Eu tenho uns três cachorrinhos, tenho dois gatinhos e até um papagaio que foi embora por velhice. Muito bom. Vereadora, vamos continuar aqui falando um pouco mais das suas iniciativas aqui na Câmara. Tem uma ideia que a senhora tem apresentado e tem defendido que é a Casa Pink. Fala um pouco pra gente do que se trata, o que é a Casa Pink? A Casa Pink, na verdade, ela vai ser um local de acolhimento e reestruturação das mulheres que sofrem violências domésticas. Veja bem, às vezes a mulher sofre uma violência e ela não tem coragem de sair porque ela está ali com a saúde mental tão abalada, às vezes não sai dali porque não tem família, não sabe pra onde ir, então ela acaba retornando pra mesma casa e vivendo aquele relacionamento abusivo, violento. Então essa Casa Pink e um detalhe, a pessoa quando passa por isso ela se destrói e pra se erguer novamente em um minuto do acontecimento ela já se destruiu e pra se reerguer vai anos. É, infelizmente as pessoas às vezes julgam, né, que uma pessoa está numa situação de abuso e não sai de casa, mas não é tão simples, né? Não é tão simples. Às vezes a pessoa não tem ferramentas pra lidar com aquilo, né? Não é tão simples. Não tem condição de sair de casa. E a gente ainda tem dois lados, tá? Tem aquela que não tem a ferramenta pra sair de casa e tem aquela que é completamente apaixonada, que é onde ela também precisa ser tratada na saúde mental dela. Fundamental, né? Nessa Casa Pink vai ter o acolhimento de psicólogos, profissionais mesmo da saúde. Todo profissional voltado ao direito, ao direito dessa pessoa, com advogados, a parte toda jurídica também com apoio, o recomeço dela. Então, ali ela vai poder passar o dia, nós vamos cuidar da aparência dela, da autoestima, cabeleireiro, vamos fazer ela acreditar que ela pode e que ela consegue voltar a viver e ser feliz um dia. Então, em resumo, essa Casa Pink é uma espécie de uma rede de apoio, né? Que atua por várias frentes pra conseguir levar dignidade de volta pra essas pessoas e resgatar a autoestima delas. E colocá-la no campo profissional também. Que é fundamental a independência financeira. Exatamente. Porque às vezes é isso que impede a pessoa de sair de casa. Que impede também. Então, a gente também vai colocá-la no mercado de trabalho e vamos ajudar, acompanhar, porque não adianta a gente só ficar com essa pessoa, com essa mulher nesse momento. Então, a gente tem que acompanhar pra ver se realmente e a gente só vai largar da mão, se largar, quando ela estiver caminhando sozinha e lá em cima. E hoje, essas pessoas já são, essas mulheres que são vítimas de violência, elas já são atendidas por uma política pública que é o aluguel social. Sim. uma proposta da vereadora. Foi, foi uma proposta também e foi excelente, foi aprovada por unanimidade, sabe? Foi unânime. E esse aluguel social acontece a partir do momento que essa mulher, ela sofreu essa violência, ela pode sair e apresentar os documentos. toda a documentação jurídica, boletim de ocorrência e realmente ela não quer mais aquilo pra vida dela, ela tem sim o direito ao aluguel social, que seria aquele primeiro empurrão pra que essa mulher consiga caminhar. Essa sua atuação na causa das mulheres mobiliza de alguma forma as demais vereadoras? Existe uma bancada feminina na casa? Como é que é essa conversa entre as mulheres? Hoje a Câmara de Barueri, embora ainda seja majoritariamente masculina, mas são quatro mulheres que é um recorde pra história da cidade, né? Ah, a gente percebe quando a gente senta pra conversar, né? Que eu coloco algumas, talvez não tenha passado pelas coisas que eu já passei e que me faz, assim, ter o foco em ajudar a mulher. Mas a gente senta, a gente conversa e elas ficam muito felizes, sim. a gente percebe do envolvimento, mas essa casa precisa ter mais mulheres. Então, fica aí, faça o convite às outras mulheres pra participarem da vida política da cidade, né? Verdade, mulheres. Ó, vocês também conseguem. Vem, vamos lá, entre na política. Vereadora, muito obrigado pela sua participação. Eu queria pedir agora pra você fazer as considerações finais pra gente encaminhar o nosso programa pro encerramento. ótimo. Lembrando só rapidinho aqui sobre a inclusão, que é muito importante. Eu batalhei muito e nós conseguimos também onde as pessoas com a visão, a perda de visão através da diabetes ou qualquer acidente, tanto visão como audição, nós não tínhamos um acompanhamento na cidade de Barueri. Eles tinham que sair pra São Paulo pra ter a reabilitação deste, porque você, quando acaba de perder a visão, você enxergava, você perde a visão através da diabetes. Você precisa novamente se readaptar até a sua casa, a movimentos, a trabalhos. Então, hoje, nós já temos este local para acolher essas pessoas também. E o programa da diabetes, que o projeto também deu muito certo, a gente tem que começar na primeira infância. A partir do bebê, muitos bebês hoje já nascem com diabetes. Então, a gente tem que prevenir isso. Então, nós estamos fazendo acompanhamento nas escolas também pra poder até mesmo atender o aluno dentro de toda a dieta que ele pode comer. isso muito bom. E, finalizando, todos os parques e praças têm que ter o brinquedo para que a gente possa fazer essa inclusão. Brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Brinquedos adaptados para crianças porque nós não temos. E se falamos de inclusão, tem que ser em tudo. Tá bom? Perfeito. Vereadora, mais uma vez, obrigado. O tempo é curto, né, Daria, para a gente falar de muita coisa ainda. Agora pode se despedir, tranquilo. Ó, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fantástica essa ideia, porque é tão bom a gente mostrar para as outras pessoas que não têm esse contato próximo à história de cada vereador. Parabéns mesmo. e para vocês, eu digo, nunca deixem para o dia seguinte o que vocês podem fazer hoje. Nunca desista do sonho de vocês. Está aqui uma prova viva e o que precisar, eu estou aqui 24 horas porque eu sou vereadora de vidas e você é muito importante para a gente. Obrigado mais uma vez, vereadora. E assim a gente chega ao fim de mais um programa. Eu agradeço demais pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe esse conteúdo e se inscreva nos nossos canais e assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. Até o próximo programa. Tchau.